Tá certo. Quem joga também é o Atlético. O Atlético joga contra o Zamora, às 7h15 da noite, na quarta-feira, no Mineirão, onde o Calil chegou a dizer que é o túmulo do Atlético. Você concorda com isso, Vinícius Cuvalho? Não, não concordo, até porque o Atlético jogou durante muitos e muitos anos no Mineirão. Os grandes títulos que o Atlético tem na sua história, à exceção do Campeonato Brasileiro de 71, mas o Atlético conquistou dentro do Mineirão, né? Nós estamos falando de um Mineirão como um todo, né? Desde a sua fundação em 65. Vinícius, mas você pode colocar 71 também, porque apesar do Atlético ter conquistado o título no Maracanã, a campanha foi toda no Mineirão, né? Foi toda no Mineirão e o Atlético ganhou de 1x0 do São Paulo no primeiro jogo do Triangular Decisivo. Só que eu acho que essa declaração do Calil não tem um pingo de verdade, porque muito embora o Atlético tenha jogado nos últimos anos no Independência, a torcida abraça mais o time quando joga no Mineirão. Se dá mais chance da torcida comparecer, se dá mais oportunidade do torcedor ver o Atlético, porque o Independência só cabe 22 mil pessoas. No Mineirão você tem a oportunidade de colocar 40, 50, 60 mil torcedores lá. Não acredito que chegue a esse público nesse jogo contra o Zamora, mas é muito importante que o torcedor, embora as críticas ocorram, abraça o time porque o Atlético precisa vencer essa partida contra o Zamora, porque se não vencer, rapaz, vai ficar muito difícil a situação do Atlético no grupo, porque a expectativa que foi gerada no Galo para essa Libertadores foi outra completamente diferente. Vamos ver então como é que está a situação do Atlético nesse grupo, um grupo F da Libertadores. O Atlético é o Lanterna, o Cerro Portenho Nacional, os dois têm seis pontos, o Zamora zero, o Atlético zero. Os dois líderes se enfrentam na próxima rodada, né? E aí qual seria o melhor resultado para o Atlético, levando em consideração que o Atlético vence o jogo dele? Pois é, a gente pode, se o empate aí, os dois vão ficar com sete pontos, e a gente pensando que o Atlético vai vencer em casa, o Zamora, e aí já cai para quatro pontos. Ou talvez, quem sabe, um time disparar, né? Ou ser um Portenho e disparar e ficar com nove, o Atlético buscar de fato pela segunda vaga ali, talvez seja, vai ficar só três pontos do segundo colocado, né? Qual você preferir dessas duas teses, né? Eu prefiro a segunda, eu acho que... Deixar um disparar? Deixar um disparar, porque o início do Atlético realmente não foi bom, né? E você, você acha que essa é a melhor alternativa? É, eu acho que realmente também, que se os dois empatam, os dois vão a sete. Aí a distância fica grande em relação a dois, né? Você tem que tirar dois. Se um vai, o outro fica um pouco mais ali e tal, deixa um ir. Agora, aí a gente entra de novo naquela declaração do Mano. Pô, gente, vamos combinar aqui, tudo bem, a gente cria muito... O som do Salvador gosta de dizer muito isso, abraço para o som. A gente cria muito fantasma, né? A gente fala assim, pô, o Atlético vai jogar contra o Zamora, contra o Ciro Portenho, e o Atlético, sabe? E será que o pessoal lá do Ciro Portenho também não está falando isso, não? Poxa, peraí, o Atlético tem investimento monstruoso. O Atlético tem uma torcida enorme, o Atlético tem peso de camisa, tem tradição, tem um elenco bom, né? Vamos dizer que o elenco do Atlético é bom. O Atlético faz uma campanha medíocre no Libertadores, horrorosa. Não ganhou, não jogou bem. Não é que não ganhou, não jogou, não jogou bem. Então, está na hora de acordar, né? Eu acho que há uma dependência muito forte do Casares. E o Levico, esse discurso de que teremos força máxima na próxima partida, não cola mais, não cola mais. O time está em formação, tem gente que nem estreou ainda, o único que ainda não havia estreado, justamente o Giovani, que já estreou hoje também. Então, essa desculpa não cola mais. E, no particular aí do Calil, né, que você comentou anteriormente, o Calil, enquanto presidente do Atlético, ele teve dificuldades para negociar com o Mineirão. Então, acho que é por isso. Há uma certa mágoa também. E aí, precisou de um outro presidente assumir o clube para o Atlético voltar a jogar no Mineirão, né? Mas aí é inquestionável. Mais torcedores, é um campo que é o principal campo da cidade, do estádio de Minas Gerais. Não tem porquê não jogar no Mineirão. Não tem porquê.